Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, que é o Braquete Paraquedas. Eu me chamo Carolina e aqui eu posto muita dica de look, beleza, resenha de produtos, comprinhas sobre perfume. Enfim, muita coisa legal e eu espero ter a sua companhia por aqui se inscrevendo no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer os meus 10 sapatos que eu considero assim, essenciais no meu closet. Eu sou de fato uma centopeia, já tenho tour pela minha sapateira por aqui e vocês viram, né, são mais de 80 pares sapato. E eu amo sapato, eu amo, acho que muda totalmente a produção. E eu vim trazer aqui os 10 que são essenciais, os 10 que eu mais utilizo. Se vocês escutarem um barulhinho de obra, estou em reforma aqui em casa. Enfim, vamos começar. O sapato que eu, assim, como sapato que eu considero essencial, ele não é o mais lindo de todos os meus sapatos. Na verdade, não trouxe assim os mais lindos, tá, gente? Eu tenho sapatos assim que eu sou, são meu xodó, mas eu não trouxe aqui os mais lindos. Eu trouxe aqueles realmente que são essenciais pra minha vida. Se eu tivesse que fugir, infelizmente meu coração ia ficar um pouco chateado. Mas esses aqui eu tenho certeza que iriam me salvar em várias ocasiões. Esse primeiro aqui, ele não é o mais lindo, porém ele foi muito usado esse ano. E eu usei ele demais no meu dia a dia e até em looks de fim de semana. Porque ele é muito confortável, versátil, estiliza o look e moderno. E eu estou falando do Mocassim Tratorado. Gente, eu tenho esse preto, eu estou louca pelo tom mais claro, pelo nude. Ainda não adquiri, mas pretendo adquirir agora pro verão. Eu usei esse sapato, mas tanto, tanto. Ele é muito versátil, ele é estiloso, tá. Ele, ah, se tu for uma pessoa que tem um estilo mais clássico e elegante, talvez tu não goste tanto dele. Porém, gente, eu amo esse sapato. O conforto dele é fenomenal. E ele fica legal com looks mais românticos, mais elegantes também. Combina com tudo. Sou muito apaixonada e esse é meu primeiro sapato. Daí, gente, principalmente se tu mora no sudeste, no sul, né. Esse sapato aqui, ele foi um dos que eu, o segundo, acho, que eu mais utilizei esse ano. E eu estou falando de uma bota de cano curto preta. Ela é muito versátil. Funciona com meia calça. Funciona com calça. Funciona com saia, vestido. Funciona com meia, sem meia. Coringona essa bota aqui. Sou viciada nela. Ela já está quase pedindo para ser aposentada. Mas ela é super essencial. Ela é em couro, tá? Acho que quando o sapato, ele vai ser muito usado, assim, é interessante que você escolha um material de mais qualidade. Nesse caso, o couro, né. Principalmente porque bota é uma coisa que tu vai usar em dias mais a menos. E, consequentemente, pode chover. Então, para evitar que mole, não caia na besteira de comprar uma bota de cano curto de camurça, gente. Tira no pé, literalmente, tá? Porque vai molhar, vai entrar a chuva, não vai ficar legal. Meu ponto fraco. Escarpãs, tá? Então, assim, eu sugiro, né. Eu sugiro, não. Eu estou falando de minto. Estou falando de minto que nem dá dica pra vocês. Mas, enfim. Eu, Carolina, teria um escarpão de modelo clássico, com certeza, no meu armário. E eu escolheria um modelo vermelho, assim. Porque um escarpão vermelho é poder, né, gente. Não precisa dizer mais nada. Esse aqui é da Carmen Stephens. Também já está bem usado. Eu uso ele pra fazer audiência. Uso ele pra sair à noite. Uso ele em várias situações. E sou apaixonada. Ele tem todo um design aqui. Mas um escarpão clássico é básico no closet de qualquer pessoa, gente. Sério. Sou apaixonada. E, em contrapartida, eu também escolheria um escarpão, porém não tão clássico. Com salto grosso e no meu tom de pele, né. No caso, não é nude. Nude é um conceito. Nude é a cor da sua pele. Esse aqui é o que se aproxima super da minha pele. Porque eu sou bem branca. Bem branca mesmo. Espero que esse verão eu consiga dar uma bronzeadinha, né. Porque eu estou, assim, nos últimos anos e eu quase não peguei sol. Que é bom pra pele, mas também não fica tão legal, né. Enfim. E esse aqui, ele é um sapato que ele tem um salto mais grosso. Então, ele permite mais ocasiões casuais, né. E até algumas ocasiões formais também daria certo. E ele é mais confortável, mais usável. Gosto muito desse. Esse meu aqui é Jorge Bischoff. Uma marca muito boa, muito top. Que traz produtos de bastante qualidade. Porém, o preço é um pouco salgado, tá. Então, é um investimento esse sapato aqui. E ele é um dos meus essenciais. Ele é o meu quarto sapato essencial. Gente, eu não poderia falar pra eu encerrar, assim, de sapatos mais invernais. Um sapato aqui, que no caso é uma bota, né. Não estou falando de sapato pra tudo. Estou igual ao meu filho. Meu filho, tudo é sapato. Nada, não existe distinção. Também porque ele é menino, né, gente. Não sei. Então, é uma bota de cano longo. Nossa. Eu amo botas. Amo botas. Porque eu acho que a bota, ela dá um nível de estilo pro teu look. É, tipo, teu look tá assim, ele vai assim com uma bota, sabe. É incrível. Eu acho um grande efeito de estilo as botas. E ela fica linda. Tanto com uma saia midi. E aí tu bota essa bota e ela só parece a bota, né. Uma mini saia com essa bota. É com calça. Uma calça mais justinha. Essa bota. Então, assim, bota de cano longo é um tem que ter total pra mim. Eu amo. Essa em especial, a preta básica. E ela é bem confortável, apesar de ter o salto. Porque eu já falei que eu gosto bastante de salto alto, né. Se tu for uma pessoa que não goste tanto de salto, talvez tu não se identifique tanto com o meu estilo. Mas eu gosto bastante desse salto aqui. É confortável. É um salto grosso. Ela é muito confortável. Ela é toda em couro. E eu sou apaixonada pra essa bota. É um sapato essencial pra mim. Outro sapato super essencial. Sandália de duas tiras. Gente, tenho várias. Mas eu escolhi aqui uma pretinha básica. A da Carmen Stephens. Que tem um detalhe no salto. Que eu adoro. Eu acho um charme. Fica super bonito, né. E essa sandália de duas tiras deixa a perna muito bonita. Deixa uma perna bonita. Fica bonita pra te usar à noite. E também durante o dia. Dependendo do lugar que tu for, né. Se não for caminhar muito. Porque essa aqui tem um saltinho mais alto. E eu amo essa sandália. É uma sandália super essencial. Essa aqui são os meus básicos mesmo, né. Eu tenho um sapato de pé. Eu tenho um sapato mais escandaloso. Mas eu escolhi aqui aqueles básicos essenciais. Que eu conseguiria ir pra qualquer lugar. Eu não sou muito fã. Vocês sabem do que eu tô falando agora, né. Do tênis. Não sou muito fã. Tá. Mas eu reconheço que é necessário ter pelo menos um tar de tênis de passeio. Dentro do teu closet. Esse aqui, meu. Ele é em couro. Da George Bischoff. Não usei muito. Porque eu não gosto de usar tênis. Eu não me sinto confortável com tênis. Por mais irônico que pareça essa frase. Não é o meu estilo. Acho muito bonito quem usa. Acho legal. Só que assim, eu me incomodo. Por quê? Porque eu tenho as pernas muito grossas. É uma coisa minha que eu fico incomodada. Me ter a perna grossa. E parece que tudo chama mais atenção pra minha perna. Se eu tô com tênis. Eu prefiro usar sapatos que me alonguem. Ao invés de sapatos que me achatem. Mas mesmo assim, eu acho tênis muito legal. Acho que é necessário ter. Principalmente pra mim que tenho filho pequeno. Né. E corro atrás. E ele tem três anos, né. Então assim, é uma ginástica quando a gente sair com ele. Conviver com ele. Então é necessário ter um tênis desse. Esse com certeza. Mesmo que eu não use com tanta frequência. Eu preciso ter. Um sapato. Que é o meu querido do verão. É o tamanco. Gente, eu escolhi esse aqui. Que ele tem um saltinho baixinho. Né. Sei lá. Sete, oitocentímetros. No máximo. Tem uma trança. E eu adoro usar tamanco no verão. Acho confortável. Ah, eu vou dirigir. Tiro e coloco. Fácil. Né. Consigo levar meu filho pra escola. Consigo fazer voltas. Consigo andar em casa. Consigo fazer várias coisas. Escolhi aqui um rosinha. Dessa marca aqui. Helena Bake. Como eu falei, eu só vi aqui na minha cidade. Não vi em outro lugar. Não sei se é daqui. Não sei informar. E eu amo esse tamanco, gente. Rosa também é uma das minhas... É a minha cor favorita, né? Então, com certeza, esse sapato aqui é o meu queridinho. Aí, agora, entrando mais em calçados de verão. Eu trouxe... Opa! Mais duas opções pra fechar aqui o meu vídeo de sapatos essenciais. Uma rasteirinha. Que, assim, como bateu calorão, vai sair, fazer uma voltinha, vai ali, vem aqui. Coloca uma rasteirinha no pé. Isso aqui, gente. Pra coluna, não recomendo pra ti, tá? Ah, vou ficar confortável. Tem problema de coluna. Gente, foge pras colinas desse tipo de sapato. Isso aqui não é indicado pra quem tem problema de coluna. Isso aqui é bonito, é fresquinho. O pé fica todo de fora. Mas vai detonar a tua coluna porque isso aqui não tem nada de impacto. O ideal pra quem tem coluna é usar um sal... Problema de coluna é usar um saltinho aqui. Tem problema de coluna? Tem problema de coluna. Mas eu uso mesmo assim porque não é uma coisa que me incomoda, não uso sempre e tal. E eu gosto muito dessa sandália. Eu acho que tem todo um charme. Eu prefiro rasteirinha assim, ó. Que tem esse acabamento, pedrarias e etc. Não gosto de coisa muito... Muito sem nada, sem detalhe, né? Essa aqui eu uso nos dias mais quentes. E gosto bastante dela. Tenho pouquíssimas rasteirinhas, gente. Porque não é uma coisa que me faça encher os olhos. Mas apesar de que existem situações e ocasiões que a gente precisa ter esse tipo de sapato. Por isso que eu tô trazendo aqui. Assim como o tênis, que não é uma coisa que eu ame. Mas existem situações que eu preciso usar um tênis. E a rasteirinha também. E aí, essa daqui eu já recomendo pra quem tem problema de coluna, tá? Ela tem um saltinho e a sandália baixa com duas tiras. Essa daqui também, gente, é super versátil. Ah, vou fazer mercado com meu filho. Ou vou fazer mercado também. Gosto muito de usar. Ah, vou fazer alguma atividade dia a dia. Vou andar aqui e levar filho no pediatra no verão. Acho massa essa daqui. É uma rasteirinha com salto pra mim, né? Ou uma sandália baixa, como vocês preferirem. Essa aqui é verde lima. Uma cor que eu amo e que valoriza super quem é... Quem tem o tom de pele e cabelo como o meu. E... É meu décimo sapato essencial e necessário no meu, dentro do meu closet. Por isso que eu elegi ela aqui. Porque ela é muito versátil. Agora no verão eu uso muito sandálias. Essa daqui e sandálias nesse estilo. Na verdade, todos esses sapatos aqui eu trouxe elucidativos. Porque como eu falei, tem muitos sapatos. Mas esses aqui realmente são sapatos que eu uso muito. Dentro da parcela, né? Do meu closet. E que são necessários. Aí eu vario as cores. Enfim. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que tenham assistido até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar teu like. E comentar aqui embaixo qual é o teu sapato essencial. Se eu esqueci de algum que eu vou adorar saber. Um beijo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.